Fala meus amigos, mais um vídeo tutorial aqui pro meu canal galera Vou ensinar vocês como apagar imperfeições de stop motion pelo photoshop galera Primeira coisa que eu vou ter que fazer é ter um celular ou uma câmera pra poder tirar as fotos galera Tirando as fotos galera, vem aqui Pode criar até uma pastinha igual que eu criei aqui em Vegas Vocês vão se inscrever na área de trabalho Depois disso galera, entra no photoshop aqui Abrir Ah essa que eu já editei Bibliotecas, áreas de trabalho Eu coloquei a pasta na área de trabalho, mas você pode colocar em qualquer lugar que você quiser Aqui ó galera Vou testar um aqui pra vocês verem Olha galera Eu tenho que fazer o seguinte Camada Camada de vida a partir do arquivo Ah galera, você tem que também tirar uma foto do cenário sem os actual figures Automaticamente vai vir pra cá né Você vem aqui, dá dois cliques, ok Joga pra cima Aí ó, vou apagar, tá vendo galera, apagando aqui ó Tá apagando Vai ficar ruim galera, por causa da cortina lá atrás Eu recomendo vocês deixar no local branco igual esse aqui Mas, tá dando esse negócio ali atrás por causa da cortina Eu errei né Eu errei galera Mas, quando Se você não colocar a cortina Vai dar certinho Vambora aqui Tirar aqui Tirar aqui um pouco Pronto Pronto Esse é o vídeo Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal E compartilhe o vídeo E... Fui Tchau Tchau